Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Rafisque Reis, até a próxima aula pra vocês Mais um vídeo aí, e bom rapaziada, no começo de tudo mano, esse vídeo que eu estou trazendo aqui Nada a menos, nada a menos, que é Minecraft rapaziada, mano, 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 mano do céu Bom rapaziada, no último vídeo que eu tinha postado que eu tava gravando uma série de um game Eu não parei de gravar esse game, entendeu rapaziada Que era a série de IntuDTA de 2 Se você não assistiu ainda, o link do vídeo vai estar aqui na descrição rapaziada Porque ainda eu vou postar o terceiro vídeo, vou gravar ainda, tá bom rapaziada? E bom rapaziada, hoje aqui no começo de tudo, antes de eu começar a falar rapaziada O que eu quero que você faça, que você deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho E vai lá, lá, lá embaixo nos comentários e fica trocando papo aí rapaziada Que eu vou dar um coração aí, e quem falar alguma coisa, que vocês me motive também A deixar o gostei aí, pra poder me motivar a trazer mais vídeos Bom rapaziada, hoje o vídeo que eu vou trazer pra vocês, rapaziada É de Minecraft, claro E hoje eu vou trazer uns mini games pra vocês, rapaziada Tipo, Sky Wars, The Room, entendeu? Ó rapaziada, eu vou entrar no server, quando eu ir pro lobby, eu te mostro lá rapaziada Todos, tá? Então, partiu! Bom rapaziada, voltei com vocês aí rapaziada, voltei Então, esse é o lobby aqui, rapaziada Tá dando mais travada, porque o lobby, ele sempre trava Porque já que tem tanta gente entrando, e saindo, mexendo O lobby é o que mais trava E também, esse server não é brasileiro, é de outro país Então, ó, o primeiro minigame que tem é o The Room, The Room Tem o esconde-esconde Tem o de caçar tesoura, não sei, eu nunca joguei esse Eu acho que é Just Bar Não sei, rapaziada Tem o Skull, ó Esse aqui é, mano, eu amo Eu acho que esse vai ser o primeiro, rapaziada Tem essa aqui, que é Big Update Que eu nunca joguei Tem um polícia ladrão E tem aí, Super Mario Games Ó rapaziada, o primeiro que eu vou ir Vai ser o... Vamos aqui nesse de... Esse daqui, rapaziada É tipo obstáculos, tá Você tem que chegar na linha de chegada O mais rápido possível Passando obstáculos e tudo, rapaziada Então, bora lá Que sem enrolação, rapaziada Vai deixando o seu gostei Que você vai me ajudar bastante E também eu posso trazer outras novas séries Para vocês, tipo... De terror Ou com amigos também Online Sério Que vocês deixam aí nos comentários Entendeu? Bom, já faltam alguns segundos Para começar a corrida Eita, tá tudo muito estive As ideias Como assim? Tudo muito estive, mano? Bugou Deve ser a internet Ó, todo mundo já travou aqui, ó É muito difícil Tem que ser muito rápido Porque eles são gênios Eles são muito, muito, muito veloz Muito rápido Ó, o meu travou, hein, rapaziada A internet travou demais agora aqui Bora aqui É raro em travar, rapaziada Porque nunca tinha travado Aí, ó Agora voltou ao normal Porque as skins também voltou ao normal Bora pular aqui Bora pular aqui Bora fazer uma precisão de parkour Opa Quase deu um olé Bora aí, rapaziada Para desistir não, hein Corre, corre Tá dando umas lagadas É bem raro dar umas lagadas Nunca deu umas lagadas Opa Você vem aí, rapaziada Trap Então já passei por Hum Os caras enganam de novo, hein Já passei por dois checkpoints Falta Mais Eita Falta mais alguns aí Entendeu Bora aqui Já pular aqui, ó Não falta Só falta três só, rapaziada Bora pular aqui Ih, cai não, meninão Ih, não vai correr Uh Quase Consegui, rapaziada Fata 45 segundos Vamos lá, vamos lá Eu nunca ganhei uma partida, velho É, eu acho que é a terceira vez que eu tô jogando Bastante cuidado, rapaziada É a primeira partida aqui Eu já vou perder, hein Que vergonha Que vergonha Olha lá Eita, sua Game over Faltavam mais dois checkpoints Faltavam mais dois checkpoints, rapaziada Dois Dois Para chegar na linha de chegada Bora mais algumas partidas aí Falta Alguns segundos Para iniciar E eu já vou falando, rapaziada Pode encher o comentário Vai divulgando com seus amigos E também me segue lá na rede social Lá no Instagram, rapaziada Me chame no direct Para poder me dar ideias de vídeo Que eu vou começar a gravar stories No meu dia a dia, rapaziada Lá Para poder ter divulgação de vídeos Também, entendeu? Porque eu quero trazer vlog também Eu tô gravando esse vídeo À noite De madrugada Estava pensando em gravar um vídeo De manhã Para vocês Ó, Steven de novo Vai dar uma lagada Ih, rapaziada Vai dar umas lagadas, hein Já tô vendo Já Dá uma raiva Quando mostra o sol Os Steven Opa Ó Trolou, hein Cara, vocês iam, rapaziada Ô, eu tô cego Acho que eu tô cego Olha lá O primeiro checkpoint Acostado Falta quatro minutos Vamos aqui, ó Hum Eu consigo Bora lá Bora lá Bora lá Sem morrer Tem que ficar de olho, mano Tem que ficar muito de olho Nossa, dá uma impressão Que pode ter um buraco no meio Tem que ficar de olho Nas pessoas Que estão do lado Entendeu Mas o Steven Que estão do lado Vai, vai Falta quatro minutos Vai que dá tempo Eita Não tinha corrido O que tem que fazer aqui Aqui, ó Tem que dar um alec Aqui, ó Ué O que tem que fazer aqui Ah Caramba Escondido Aqui, mano Tem que ser bem esperto Bem rápido Aqui Falta mais três Checkpoints Ué Ih, rapaziada Boiou, hein Ah, tendeu, tendeu Ó Tem que olhar pro chão Pra sombra Ali, ó Hum Mentira 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 Uma Mentira Uma Mentira Nossa É muito difícil Que a gente não enxerga Tá ligado Tipo assim Vou pelas pontas Aqui, ó 40 segundos Falta três Checkpoints Falta mais dois Vamos lá, rapaziada Nós conseguimos Vamos pular aqui, ó Subir nas escadas Ô, meninão Ah, nas escadas Não precisa Acho que não precisa Não Acho que eu vou pelo caminho Mais difícil, hein Sou tonto mesmo Opa Vai, vai, vai Vai Deixa a rapaziada Toda tá aqui, ó Parkour Ah, não é tão difícil, rapaziada Não é tão difícil Só tem que ser bem rápido Pra não ficar enrolando Entendeu Hum Eu não vi o buraco Ah, rapaziada Perdi de novo, mano Ah, não Vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Nesses segundos Eu juro que eu vou ganhar Rapaziada Eu vou ganhar Próxima partida Eu vou ganhar Em segundo Ou em terceiro Não sei Mas eu vou ganhar Bom, rapaziada Eu já estou aqui No lobby Já, ó De novo Iniciando mais Algumas partidas Bora jogar mais Umas duas Três partidas Dessas Depois a gente Vai buscar O Royce Entendeu, rapaziada E vai assim Se vocês gostarem Desse De Minecraft Minigame Entendeu Deixa o gostei Que eu vou Vou ver que vocês Estão gostando Também Eu posso trazer Uma série De Survival Tipo Sobrevivendo No Minecraft De modo difícil Fazendo uma série De sobrevivência É Eu curto Essa série De sobrevivência Mano Rapaziada Só pra te falar O bug Tudo mundo De Steve É a primeira vez Que eu estou vendo E vai trollar Falei Vai trollar Filhão Trola Se eu fosse Eu ia morrer Por que eu iria morrer? Por que Não ia dar tempo Eu consegui pular Porque minha internet É ruim Aí não ia dar tempo O que é isso aqui? Bora, bora Vamos pular aqui Nossa Rapaziada Ia ser da hora Se fosse pelo PC Ah Trava não Né Meninão Trava não Né Garotão Bela rapaziada Bela 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 Bora aqui Já passamos de um Falta mais quatro Checkpoint Bora lá Não vamos desistir Agora eu tenho que ganhar Essa é minha chance Pelo menos chegar na linha de chegada Antes de acabar o tempo É o que eu quero Eita Meninão Eu tenho que ir pulando Aqui Então hein Hum Eu vou arriscar Filhão Ah Moleque Pum Fazer cinquenta segundos Vai que dá tempo Vai que dá tempo Tem que ser o Flash Tem que ser o Flash Aqui hein Rapaziada Aqui ó Um parkour De sempre Fazer precisão Ali Longa Como sempre Aqui hein Tem que ser bem rápido Ah não Ah não é possível Rapaziada Último checkpoint Mano Não é possível Cara Não é possível Mano Tá travando Mano Desgraçado Olha o arrombado Que foi Caramba Foi os boy Olha que ganhou Rapaziada Nossa Olha que pilantra Mano Ih Olha que eu ia chegar No check Fonte Olha que eu ia conseguir Chegar no check Fonte Mano Você vê a pilantragem Dos caras Cbcbccbcb Você é louco Bora lá Fata mais 18 segundos Caramba Família Vocês viram em mano Os caras ligeiros Filho Os caras puxam a alavanca Sem dar Você viu que eu quase consegui Faltou um por pouco Pra eu conseguir Mano Faltou quase Mas vamos lá Vamos lá Então Rapaziada É bem estranho Ué Tá Agora os caras Tá Cara Ué Ué, mas eu não sei como que funciona aqui. Eu nunca fui espectador. Eita, 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 meninão. Ah, tá, entendeu, rapaz. Entendeu, 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 ó. Entendeu, pera aí. Ah, tem que tacar o Niles, ó. Vai que tem que fazer aqui. Ih, rapaziada, ó lá. Sei lá o que funciona aqui. Ah, tá, entendeu, rapaziada. Vai lá, vai lá. Não é muito tempo. Caramba, rapaziada, eu tô surpresa, porque é a primeira vez que eu tô sendo espectador. Deixa eu ter cara rápida aqui, ó, passando. Eu vou irritar por uso, último, porque... Tá ligado, né? Ó, vou deixar... Vou se esconder aqui, ó, 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 ó. Ah, matei o... Pelo menos matei, né, gente? Quer dizer, eu vou deixar ele em emo, eu vou vir pra cá, tô nem aí. Eu vou fazer esse cara sofrer. Mas se ele passar de mão, tô lascado também, hein. O quê? Vocês viram? Eita, 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 flash. Corre, 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 corre. Matei. Nossa, tô matando geral toda hora, ele. Matei. Oxe, filho, vou matar toda hora, ele. Nossa senhora. Matei. Ué, game over? Por que game over? Rapaziada, não sei, tô no inglês, não consigo saber o objetivo. Sei lá. Mas, rapaziada, bora jogar outro modo aqui, já. Bora jogar o modo Sky Wars. Porque o modo Sky Wars é da hora, rapaziada. Opa, tô indo pro lado errado. Nossa, o lobby... Opa, o lobby... É de trava bastante, rapaziada. Porque tá bugado o servidor hoje. Porque o servidor nunca ficou com essas frescuras. Vamos doa, né? Vamos ver que nós caiu meio que da hora, rapaziada. Vamos jogar uma doa aqui, né? Olha, todo mundo vestido. Ai, meu Deus do céu. É engraçado, né, mano? Nunca aconteceu isso, rapaziada. Tipo, nunca, 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 nunca mesmo. Fazer um parkour aqui, ó. Parkour. Bora lá, comerciada. Comerciada. Bora lá, rapaziada. 20 segundos, 7. Bora lá, 5. Bora, 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 bora. Ó, meu parceiro ali de Steve. Ó, 2 diamantes aqui já, ó. Que Miguel, hein? Miguel, tá só. Miguel, Miguel, eu... Tipo, né? Mas é isso, pô. É a vida, tem que ser assim mesmo. Bora lá, pegar mais em busca, mais em busca de diamante. Tá ligado que o cara já foi mais esperto. O cara já foi mais pá. Mas enfim, pra mim os baús, eu sou noob. Tô nem aí, eu sou noob. E eu vou nos ba... Ih, ó o meninão aqui, ó. Aqui, ó. Ih, ia ser da hora, rapaziada. Porque falta um pentoral... E um capacete, né? Mas tá... Ah, aqui é um diamante aqui. Mano, espero que não seja troll. Vamos ter espada. Será que o cara tem espada? Cheguei, cheguei. Deixa eu dobrar pro molequeote aqui, ó. Dá um pentoral aí, meninão. Aê, filhão. O que que ele tá pedindo? Deixa eu dar um... Vou dar um bloco pra ele. Vou dar um arco pra ele aqui, ó. O que que ele tá pedindo? Ó, já sei. Vou dar uma good well pro cara. Que ele tá... Ah, tá. Eu acho que ele quer a calça, né? Nossa, eu tô boiando aqui, rapaziada. Eu tô boiando. Eu tô boiando aqui. O cara tá pedindo a calça e eu tô lá, tipo... Na Deezer. Bora, 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 bora. Meu amigão aqui tá... Tá fodão. Eita, mano. Se eu tivesse uma bolinha, hein? Se eu tivesse uma bolinha, hein? Hum, errei. Nossa senhora. O que que você tá pedindo, irmão? Ah, tá. Valeu, valeu. Ó, o cara já deu, mano. Já tá ajudando aqui, mas... Cadê o subterrâneo? Não tem cara aqui, hein? Vou ter que lutar. Vou ter que lutar. Tem cara aqui já, ó. Mas, rapaz, aqui não tem o subterrâneo, né, mano? Isso que é o estranho. Eu pensava que tinha o subterrâneo. Pra subir, pra... Pra poder subir, tá ligado? Mas, não. Eu vou subir no telhado, porque... Porque vai saber, né? O cara tem... Tem bloco? Me ajuda aqui, pô! Vem, 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 vem. Eu vou cair! O cara pulou, velho. O cara... Como assim, mano? Ai, meu Deus do céu. Que comédia, velho. Que comédia, rapaziada. Que comédia, mano. Eita, filhão. Vamos fazer uma escadinha aqui, ó. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mano, vou fazer uma relata... Ô, sai. Sai de perto, né, filhão? Aqui, ó. Bela... Hum... Cai. Que merda, hein? Vou ficar aqui mesmo. Bora ficar aqui mesmo. Esperar os caras, ó. O meninão aqui, ó. Falta cinco segundos. Eles vão invadir. Cadê? Será que tá seguro aqui? Não sei, hein. Mano, rapaziada. Não posso morrer de novo. Eu não posso morrer de novo. Se eu morrer... É muito relaxo. Aqui, ó. Bora já pra... Ih, tá na Disney. Tá na Disney. Tá na Disney, mano. O que foi que me atacou? O cara lá em cima, lá, ó. E aí... Ah não, mano Mano, eu morri na hora H, velho Caramba, mas vamos ver o parceiro ali, rapaz Tentando sobreviver Vamos ver o nosso, e ele morreu Ele morreu, hein Bom, rapaziada, voltei com vocês aqui Já estão em outra partida Vamos já encontrar, vamos ver O baú, vai ver que tem uma espada Aqui, ó, já é um Já é um comecinho aqui Ih, cai não, tá na Disney, mano Tá na Disney, tá na Disney, tá na Disney, tá na Disney Ah tá, tá Nossa, que tempo Eles dão, eles dão cinco minutos Tipo, de se cair Cinco segundos, né Tipo Sai quebrando aqui mesmo Que eu tô nem aí, hein Já tô vendo que vai ter uma armadilha aqui pra mim Melhor sair daqui, mano Melhor eu sair daqui Porque se não, filhão Se não, eu tô vendo que vai dar problema, hein Se não, eu tô vendo que vai dar problema Meio que inventário Vamos Vou pular pra cá Caramba, mano Eu tenho bloco Quase nada de diamante Que proqueresia, mano Ih, o amigão já tá indo Já Ux, bora Morrer morreu Ih, vou tá na Disney Uh, bora voltar, filhão Bora voltar Aqui a zica tá pegando fogo Os caras tá atrás de mim Ah, o cara caiu também Ah, trouxa Caramba, rapaziada Eu morri de novo, mano Mas o meu amigo é uma boiola, velho A gente tá, tipo Tá morrendo Tipo, tá sem vida Sem Bom, rapaziada Voltei com vocês aqui Já coloquei outra partida aqui, mano Pô, porque sinceramente Tava complicado O meu amigão Já tava lá na Disney Lá, mano Poxa, não é assim que funciona, não Tem que ser parceiro Tem que Tem que Aguentar Tem que segurar, mano Ih, tá na Disney Nossa Quase veio Quase morri Rapaziada Eu vou pegar aqui as armas Hum, já tem cara construindo Como assim, mano Já tem cara A A Pelo Nossa, o nome é vermelho Eu pensava que Eu pensava que o cara Não, era meu amigo Sinceramente Eu pensava que era um inimigo O que que tem no baú Aqui em cima É uma cama, né Que merda Cadê o baú Sempre que tem um baú aqui Ah, tem diamante Ah, mano Trabalho em equipe aqui Vai ser difícil, né, mano O cara quer fazer tudo sozinho O cara quer fazer tudo sozinho Não vale a pena, hein, mano Cadê? Bora pegar Uma diamante aqui Bora pegar bastante pedra, mano Pra ver uma go the apple, né Sei lá Vai saber Aqui, ó Viu um bloco de diamante Aqui, 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 ó Espero que não seja troll, rapaziada Nunca quebre Nunca, nunca, nunca Jamais Nunca quebre um diamante Em cima dele Sempre quebre Quebre Sempre quebre do lado Cadê o nosso amigo tonto? Quer ver que ele morreu? Morreu Tô falando Ó, nós é que cor Vermelho, né Eu acho Ah, já morreu O cara foi querer ir sozinho Com certeza o cara tinha uma go the bell Se lascou, né, mano Aí o problema é dele Ninguém mandou Ah, mano Para, né, velho Precisava de arc flash, hein Vai vir aqui, ó Tô falando Mano, eu pensava que ia vir Mas não Ah, pera lá Bora pegar aqui O que que é isso? Não É tão Não, mano Muita armadura É osso, né, rapaziada Complicou a situação aqui Rapaziada Rapaziada Eu tô sozinho aqui mesmo Não tem ninguém Eu não sei se eu vou atacar Porque eu não tô tão forte Mas Tem alguém chegando Olha lá o doido sambando lá Nossa Dando um tchau Dando um tchau, dando um tchau Meu burro Dando um tchau Tá na Disney Um dia Rapaziada, um dia Eu fui querer Quase cair Um dia Eu fui querer fazer amizade com o outro Eu quase morri, mano Eu não vou cair, mãe, nessa Olha lá Quebra, 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 quebra Ele vai cair Ah Mentira Mano Vocês viram aquilo, velho Vocês viram aquilo, mano Não é amizade, rapaziada Mano, eu tô falando que eu vou morrer pra esse cara, velho Tô falando que eu vou morrer pra esse cara Vai morrer É, rapaziada, o bagulho tá louco Quer saber, mano? Vamos pra essa casa aqui, ó Vamos pra essa casa aqui Aqui eu já tô fortinho Já avisei que vai dar merda isso Bora lá, espero que eu não caia, né, mano? Ah, mano, tá na Disney, rapaziada Tá muito na Disney, mano Bom, rapaziada, eu voltei com vocês Já coloquei outra partida aqui Que é agora, mano? Que é agora, mano? Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô nervoso, meu tio Não tem essa, não Ah, mano, é de pirraça, parece É de pirraça, mano É de pirraça Eu tô falando, tio Não tem nenhum bloco de diamante Como assim, velho? Ó A mineira sozinha, trouxa Trouxa não, né, amigão Acontece Bela, 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 neném Bela, neném Vamos por essas bagaças aqui, ó Que tá complicado Rapaziada, eu gostei certinho, entendeu? Eu não gosto que nada, nada, nada Fique atrapalhando Aqui, ó Bora mineirar Bora ser rápido Aqui, ó Outro diamante aqui, ó Pintoral de diamante, filho Tá sem pintoral? Ô, tá na Disney, tio Ô, para, mano O que que ele fez? Ele entrancou a gente Ah, tá, mano O que ele fez? Tá trancando a gente aqui Ah, pra gente ganhar a partida Ó, menino Tá calmo, então, viu Vai dar pior pra nós Vai dar pior pra nós Como, doido Ele vai matar nós, mano Ele vai matar nós, tio Deixa eu ver pra cá Ó, rapaziada Tô quebrando aqui, né Vai ver que a gente Com outro bloco de diamante Deixa eu ver A picadinha do moleque Eu acho que quebrou Alguma coisa dele, hein Bora lá, rapaziada Bora quebrando Cadê ele? Eita, ele morreu? Cadê ele? E ele morreu, hein Nossa Ah, não Ele tá lá, ó Nossa, que susto Pensava que ele tinha morrido, hein Rapaziada Mano Mano Se for isso de novo Se for Se for bugar de novo Vou ficar nervoso Oxe, bora meter o louco Só tem o Doido azul Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cai não, cai não Cai não, cai não Ah, bugou, hein Ih, o cara matou nós dois, mano Caramba Fica uma insegunda aí, rapaziada Bom, rapaziada Se for o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Rapaziada Mano Eu sei que foi Eu sei que Eu sei que eu não fiz muita coisa Que eu sou meio ruim Que eu sou meio noob Mas, rapaziada Deu o meu melhor Porque eu comecei a jogar agora Tipo, não tô muito acostumado Mas, eu espero Que depois eu comecei a acostumar E depois eu fico prof Pra mostrar pra vocês Que eu avanço Mas vamos lerar tudo Se você gostou Desse vídeo aqui, rapaziada Desse servidor Desse modo de Minecraft Deixa o gostei Que eu posso trazer Outro modo pra vocês Muito, 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 muito Muito, muito da hora mesmo Então é isso, tá Um beijo E até o próximo vídeo E falou